Oi gente, tudo bom? Hoje eu resolvi, quase boa tarde já, né? Bom dia! Eu resolvi fazer um vlog hoje, gente, porque eu tô indo descer agora pra fazer uma filmagem pra vocês que é... porque eu quero mostrar o que eu uso no verão, o que eu passo no meu cabelo, no meu rosto, etc. E aí eu quero mostrar isso pra vocês e aí eu tô esperando o meu irmão ficar pronto, porque ele é meu cameraman, não é mesmo? Pra gente poder descer e a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer lá embaixo. E aí, talvez eu fique na piscina, talvez eu suba, depende do calor. Mas eu tô fazendo esse vlog porque eu sei que vocês gostam muito de vlog, apesar de já ter um vlog recente, né? Eu vou ficar, tipo, baixando de vlog perto, mas como eu sei que vocês gostam, eu vou colocar bastante vlog nesse canal. Eu vou tentar colocar pelo menos dois vlogs por mês, assim, acho que tá bom, né? Dois vlogs por mês. Vamos ver, vamos ver o que a gente faz aqui, né? Então, tô só esperando o meu irmão e vamos lá. Pronto, gente, a gente desceu aqui, só que agora o grande dilema é aonde que a gente vai gravar? Porque eu quero fazer uma introdução. Só que aí a luz não tá ajudando, então eu queria, tipo, fazer com fundo de piscina. Só que aí não tem como eu ficar no sol, porque não dá certo. E aí a gente tá procurando um lugarzinho legal. Acabei tendo que pegar o tripé, gente, porque meu irmão, olha... Ele não sabe filmar de jeito nenhum. A gente fica tremendo a câmera, louco. Acho que conseguimos o primeiro take, gente. Agora a gente vai ir pra piscina, vou levar o tripé. Vergonha ali, porque tá cheio de gente na piscina, mas ajuda que segue. O que você vai fazer? Hã? O que você vai fazer? Você vai... Ah, tinha que eu filmar a câmera? Gente, vamos lá. Agora a gente vai tentar fazer o impossível. Meu irmão vai tentar filmar. Eu subindo da água, e tipo assim, sabe aquela coisa... É, Megan Foxy filma assim, subindo toda, segue-se. A gente vai tentar. E ele vai filmar aqui pra vocês. Segura aqui, dá? Você vai tentar filmar dos dois, vai. Não, não, vira ali pra você. Isso daqui é o vlog. Isso daqui é o vlog, isso não tem problema. Ah, tá de facanagem. Vai, começa a filmar. Puta que pariu. Não, calma aí. Chega pra cá. É pra cá? É pra cá. Isso. Não, foi demais. Volta. Porra, é pouco. Aí, tá no meio. Metade da sua cabeça só. Tá, mas você tem que pensar que eu vou estar embaixo d'água. Ah, tá. Ah, então eu acho que vai dar certo. Acha que vai? Tá filmando a água toda aqui? Filma daqui pra cima. Não, tá. Tem que fumar água. Eu vou subir da água. Isso aí, quando eu for subindo, você vai subir na câmera junto. Começa a filmar. Entendi. Calma aí. Ai, a câmera caiu. A câmera, ela caiu do nada. A câmera, ela caiu. Para de filmar. Para de filmar o celular também. Meu pulseiro. Ai, caralho. Pronto, gente. A gente fez várias shows, cara. Nossa, gente. Sério, vocês já vão ver como é que vai ficar? Vocês já viram, né? Porque eu já coloquei esse vídeo que a gente filmou da piscina. Mas, claro, ficou muito engraçado aquela parte sexy, né? Ficou super. Ele foi mega sexy. Mas agora a gente vai subir porque chegaram umas crianças. Sai daí, Eduardo. Ai, quebra? Tô vendo? Minha criança desenf... Olha, um cara de grifão. Ai, gente. Eu odeio. Chegou as crianças do colônia de férias. Então, já deu de piscina por hoje. Pronto, gente. Eu tô em casa e agora eu vou fazer... Nossa, o meu cabelo ficou terrível depois da... Olha, gente. Ficou lindo de rato. Eu vou... Fazer a comida. Tô descando ainda. E aí, depois eu não tenho que lavar a louça. Têm que fazer comida pra esse chato aqui, ó. Gente, só pra contar que eu ainda não fui comer. Eu tô aqui... Eu resolvi editar o vídeo primeiro pra depois eu ir comer. Aí eu tô vendo aqui... Cara... Ai, gente. Vocês sempre falam das minhas músicas, né? Eu normalmente pego de alguns canais do YouTube as músicas pra colocar de fundo que não tenham direitos autorais. Só que esse vídeo de hoje eu queria uma musiquinha legal e aí eu tô procurando tipo remix, sabe? Mashup, essas coisas. Mas... Não tô achando nenhum legal. Nenhum. Vamos ver isso. Pronto, gente. Eu terminei de editar. Cara, ficou muito pequeno o vídeo. Que eu odio que soubesse ter efeito muito mais take. Foi tipo, sei lá, dois minutos. Mas foi interessante, gente. Ai, ficou muito engraçado aquela partida eu levantando na piscina. Enfim, eu vim aqui pra varanda pra comer melancia. Aqui, ó. Eu amo ser apaixonado por fruta em geral. Mas eu amo melancia, tangerina, o que mais? Uva, maçã, maçã, mas melancia. Até as frutas que são mais... Tem mais um suquinho, né? Aquela laranja, tangerina, não, pô. Gosto de peixão. Gente, eu acho que eu tenho problema. Olha o que que eu tô... Eu tô comendo a melancia, né? E a melancia tem as sementes. E aí, eu tô jogando tudo no chão. Eu tô cuspindo, real, tipo, cuspindo. Não tô entendendo o que que eu tô fazendo. Meu amor, que sempre gosta de aparecer aqui, meu amor. É, vicia, né? Ai, meu Deus, por que que você... Hum, tão lindo. Começando por ali, que é ali onde eu faço o meu babyliss, não é mesmo? Eu separei algumas coisas de L'Oreal ali. E aí, minha cama tá que tá meio que arrumada. Não é mesmo? Aí, aqui já começa a bagunça. Olha só, gente. Olha essa desgraça. E ainda tem o bichinho do meu cachorro que ele fica comendo o dia inteiro, esse bichinho. Só pra constar, gente, que sim, eu ainda estou de biquíni, mas é porque meu irmão desceu agora com o cachorro enquanto eu lavava a louça pra... E aí, pra passear, né? Tipo, o meu cachorro passeia duas vezes por dia e aí meu irmão desceu. Hoje é o dia dele. Quando eu lavo a louça, meu irmão desce com o cachorro. Enfim, eu ainda estou de biquíni sim, gente, não sei porquê. Quando uma cachorro chegava, eu vou dar banho nele. Então, estou na espera. Bom, gente, chegou a hora. Olha pra mim, meu amor. Cachorro. Bruce. Olha pra mim. Senta aí. Isso, lindo. Vamos pro banho? Banho? Quer tomar banho? Bora, vai. Não, vem cá. Vem. 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 Entra. Isso. Tchau, mamãe, vai preparar a sua toalha aqui no chão. Espera. Espera. O que você está olhando? Hum? É porque, gente, eu vou dar banho nele, depois eu mesmo vou tomar banho, não é mesmo? e aí ele vai ficar me esperando aqui, ó. Porque ele, ai, essa é a toalha de banho nele, ele mesmo se seca e tal. Não é, cachorro? É. Deixa a mamãe. Olha, gente, ele está secando assim, tá vendo? É, amor. Eu ainda vou tomar banho, então eu volto e eu vou secar ele. Talvez, né? Aí ele está aqui. Hum, olha, Olha, olha. Olha só o que eu quero ver hoje. Ô. Tá mais, calma agora ou seja? Tá? Tá, gente, lavei meu cabelo, o bruxo já está seco, e aí eu vou esperar meu cabelo secar um pouco, pra depois eu passar o... Como que se chama? O secador em mim, e aí depois eu vou fazer beibuliz, pra me arrumar pra gravar. Gente, eu fico impressionada. Olha, como eu apareço feio aqui, Jesus, tem que aparecer bem de longe, não é mesmo? Agora é a minha vez, hein? Vou secar o cabelo. gente, agora eu vou esperar meu cabelo secar mais um pouco, porque ele ainda está um pouco molhado, e aí, eu vou separar, licença, bruxo. Ai, calma aí, gente. Tudo isso daqui, eu quero montar kits para fazer o sorteio pra vocês, minha gente, porque nada mais justo. Eu só estou ganhando isso tudo por causa de vocês, então nada mais justo do que eu sortear pra vocês, não é mesmo? Então assim, eu não sei se já saiu ou ainda não saiu o sobre-sorteio nesse... antes do vlog, né? Eu não sei se o vlog vai depois ou antes do sorteio, mas eu vou mostrar pra vocês quantos kits vão dar e eu estou muito animada, gente, porque eu estou planejando uma coisa assim muito legal. Pronto, gente, separei tudo, montei os kits e no total ficaram cinco kits, assim, e um lightbulo. Eu vou explicar depois no sorteio e vocês vão entender. Isso daqui é uma ideia de lá para um pessoal que precisa, né? Mas, eles fizeram as contas erradas, vieram, tipo, pouquíssimos shampoos. Isso tudo aqui, gente, sem sacanagem, é só com adicionador. Só com adicionador, então, tipo, sei lá, tem muito condicionador e vieram pouquíssimos shampoos, sabe? Então não tem como casar para todo mundo, ficou, tipo, sobrando muito condicionador. E aí foi isso. E isso foi o que eu peguei para voar. Cinco. Cinco de cada, no caso, né? Cinco kits que eu peguei para mim. Mas, se precisar também, eu... Na verdade, agora, gente, tudo que eu ganhar eu vou ter que dar, né? Porque o joaquinho shampo para o resto da minha vida, então... Gente, está passando Mamma Mia na TV e quem não sabe ainda, esse é meu filme favorito. Eu sou, tipo, apaixonada por musical. Esse é meu musical favorito, né? Assim, eu tenho vários favoritos, mas esse está em primeiro lugar. E, ai, gente, como eu amo. Sério. para eu poder viver no musical. Vocês já viram aquele filme La La Land? Eu estou louca para ver, gente. Sério. Louca para ver. Acho que eu vou ver até sozinha, porque eu sei que o Bernardo não vai querer ver. Eu fiz os cachos, mas eles ainda estão presinhos. Eu vou esperar mais um pouco para soltar. E quando soltar, eu começo a gravar o vídeo. Gente, demora o meu cabelo, mas eu estava vendo os vídeos no YouTube agora. Mas eu tive que parar, porque agora é melhor. É a minha música. Ai, eu amo essa música. Calma aí, gente. Gente, eu sei cantar, cara, eu sei todas as fases assim, mas eu não sei cantar, não é mesmo? Não sei. No more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small. Besides the victory. Gente, eu acabei não gravando nada. Eu fiquei com... Eu sei, porque tipo assim, é porque eu acho que eu fiquei muito tempo deitada e eu comecei a ficar com uma dor de cabeça muito grande. Eu estava vendo o vídeo. Ai, eu não sei, gente. não deu certo. E aí, eu vou deixar para gravar o vídeo amanhã. Mas eu fiz babyliss no meu cabelo. Só que, tipo assim, eu nem desfiz. Só que amanhã eu vou ter que refazer. Porque não dura no meu cabelo, não é mesmo? E aqui, estou procurando agora, gente, o remédio para dor de cabeça. Porque eu realmente estou com muita dor de cabeça. E também com dor de cabeça nem merece, né? Gente, estou com muita dor de cabeça. Estava pensando, e se eu tomar mais um? Será que eu morro? Ou está tudo bem? Sério, gente, eu estou real com muita dor de cabeça. Mas acho que pode ser sono também, porque eu já acordei bem cedo. Eu já acordei sete da manhã. Eu vou tomar outra. Desculpa, gente. Se eu morrer, não tenho jeito. Eu realmente estou com muita dor. Eu acordei bem cedo, porque ontem eu fui dormir bem cedo, porque eu estava com muito sono ontem. Aí eu acordei, sei lá, hoje, umas sete da manhã. E aí, eu não dormi à tarde, porque eu fiquei editando o vídeo. Então, tipo, sabe, minha cabeça está explodindo. Pode ser sono, pode ser dor de cabeça, não sei. Eu sei o que está vendo aqui, ó, aqui em cima. Está ruim, não está bom, não.